Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Fabinho Testado Ele que está fazendo sucesso gigantesco com a música Vai Sentir Falta de Mim Em parceria com a dupla Igui e Lulinha Algumas pessoas podem ser que já conhecem Fabinho Testado Outras pessoas não sabem muito bem de sua trajetória Se você é uma das pessoas que não sabe da trajetória de Fabinho Testado Fique nesse vídeo até o final que eu vou falar tudo para você Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como eu citei anteriormente, sem sombras de dúvidas Tem um artista que está fazendo um grande sucesso nesses últimos meses E está sendo considerado por diversas pessoas como a grande revelação da música nordertina É Fabinho Testado Fabinho Testado ainda não deu aquele boom de estourar em todo o cenário nacional Mas é um cara que vem de uma crescente muito boa E vem chamando a atenção principalmente por aquelas pessoas que acompanham o meio forrozeiro Ele está fazendo shows de passagens todo final de semana E a agenda dele está super lotada Fabinho Testado que no presente momento faz parte da Top Eventos Se juntando a João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Guilherme Lulinha E assim rapaziada, eu gosto demais de Fabinho Testado Na minha humilde opinião É uma das principais vozes que nós temos na atualidade dessa nova geração Fabinho Testado que sua característica é a música romântica Ele sempre gosta desse estilo Inclusive para você que não sabia Fabinho Testado ele também é um baita de um compositor Enfim, eu separei uma pequena reportagem aqui para vocês Para logo depois nós falarmos mais um pouco sobre esse artista Que vem crescendo muito E com certeza se você não ouviu falar que eu acho que é meio que impossível Você vai ouvir falar muito dele a partir de agora Enfim, veja um pouco da reportagem Hoje com apenas 28 anos de idade Fabinho Testado é a nova aposta da Top Eventos Produtora que gerencia carreiras de João Gomes, Vitor Fernandes, Guilherme Lulinha e Tarcísio do Acordeon Ele que nasceu na cidade de Belém do São Francisco no Pernambuco O público em si começou a lhe conhecer nesses últimos dias Talvez pela música Vai Sentir Falta de Mim, Coinguinha e Lulinha Porém, ele já era bastante conhecido no meio musical por suas composições Inclusive a música Cheiro do Mato Que entrou na trilha sonora da novela Pantanal na voz de Raíssa e Rodada é sua composição E você, sabia disso? Ele que começou a se envolver no meio musical desde criança Onde suas referências musicais vinham de seu avô e de seu tio Ambos sanfoneiros Com apenas 12 anos de idade Fabinho Testado começou a estudar música em uma instituição de ensino Chegou a tocar trompete também em uma banda marcial Aos 15 anos foi morar em Recife para estudar No período estudantil Ele acabou se afastando da música Porém, não por muito tempo Posteriormente ele acabou o ensino médio e chegou a cursar jornalismo Porém, a música falou mais alto Em um certo dia, Fabinho Testado teve um sonho tocando sanfona Então, ele resolveu ligar para o seu avô e pedir uma sanfona velha que estava guardada De imediato, ele mandou um instrumento Mesmo quebrado e através de tutoriais no YouTube Fabinho Testado aprendeu a tocar o instrumento Mesmo aprendendo a tocar, o sonho de Fabinho era ser cantor Porém, devido às condições, esse sonho parecia distante Mas, de certa forma, como ele já tinha um certo envolvimento no meio Ele começou a fazer algumas composições Vocês lembram que anteriormente eu falei que seu avô tinha lhe presenteado com a sanfona Que estava quebrada Mas que foi super necessária para ele dar seus primeiros passos na música? Pois é, logo depois seus amigos fizeram a rifa de um celular iPhone Arrecadaram um certo valor E com a ajuda de sua tia, ele comprou sua primeira sanfona nova E isso no meados de 2018 E de lá pra cá, ele veio em constante crescimento Até que em 2022, passou a fazer parte da Top Eventos E só agora em 2023, ele oficializou assinando o contrato Fabinho Testado, no presente momento, é considerado por muitos Como uma das grandes revelações da música nordestina desses últimos meses Você concorda com isso? Pois é, rapaziada, vocês acabaram de acompanhar um pouco da trajetória do cantor Fabinho Testado Na minha humilde opinião, aquilo que eu citei pra vocês no início do vídeo Fabinho Testado, ele é um cara que canta muito E assim, velho, a Top Evento vem acertando de uma maneira Diga-se de passagem que muito boa É um grande exemplo, é João Gomes, é Tassísio, é Vitor Fernandes É Igui Lulinha, que está sendo considerado por diversas pessoas Como a grande revelação do forró do ano de 2022 E agora também tem Fabinho Testado Fabinho Testado entrou ali na empresa Se não me engano muito bem agora Foi na mesma semana que Igui Lulinha Porém, ele vinha ali naquele crescimento E vinha, vinha, vinha E agora, nesse iniciozinho de 2023 Sua carreira deu um boom, velho, muito top Inclusive, a música vai sentir falta de mim Já soma milhões de visualizações aqui no YouTube E diversas pessoas vêm gostando bastante Mas e você? Deixe aqui embaixo nos comentários De onde você é E se as músicas de Fabinho Testado estão tocando aí Pois assim, eu vou ter noção Se ele está realmente estourado em diversos lugares do Nordeste Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Falando um pouco da carreira de Fabinho Testado Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like Pois assim o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos conteúdos E vai compartilhar para mais pessoas Muito obrigado e até qualquer momento E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma